Asse o povo de Deus No Senhor cresce Asse o povo de Deus No Senhor cresce Asse o povo de Deus No Senhor cresce Asse a gente Atendesse Sua voz Vamos juntos fazer louvação Neste tempo Aclamar o Senhor O rochedo pra nós Salvação Com alegria cantar Seu louvor Com alegria cantar Seu louvor Asse o povo de Deus No Senhor cresce Asse o povo de Deus No Senhor cresce Asse o povo de Deus Sobre todos é rei Seja terra As montanhas O mar De alto abaixo O que existe é Seu Nosso Deus tem o mundo Na mão Nosso Deus tem o mundo Na mão Asse o povo de Deus Nosso Deus tem o mundo No Senhor cresce Asse a gente Atendesse Sua voz Asse a gente Atendesse Sua voz De joelhos em adoração De joelhos em adoração Na presença do Deus Criador O rebanho do Seu coração Ele é nosso Deus Ele é nosso Deus E pastor Ele é nosso Deus E pastor Asse o povo de Deus No Senhor cresce Asse o povo de Deus O Senhor cresce Ah, se a gente atendesse sua voz Ah, se a gente atendesse sua voz Sem a Ele fechar o coração Como clora fizeram os pais No deserto uma provocação Esquecidos do teu Salvador Esquecidos do teu Salvador Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce Ah, se eu já atendesse sua voz Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce Ah, se eu já atendesse sua voz